Presidente Biden faz importantes anúncios em relação à imigração para os países da América Latina. Isso em meio à tensão aí na fronteira dos Estados Unidos com o México com a aproximação de novas caravanas de imigrantes. É, gente, eu vou trazer essa informação para vocês atualizando tudo o que aconteceu na Cúpula das Américas e quais foram esses anúncios que o presidente fez em relação à imigração para os países da América Latina, o que inclui o Brasil também, porque o presidente Jair Bolsonaro também participou deste evento. Eu vou atualizar vocês aqui no canal, mas antes disso deixa eu me apresentar, menino, tudo bem? Eu sou a Dani Azeredo, sou jornalista e esse aqui é meu canal. Quer ficar muito bem informado? Já sabe, viu? Se não é um inscrito ainda, chega mais, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que chega por aqui, nenhuma informação, nenhuma atualização também sobre imigração, então é importante você ativar o sininho também, que você vai ser sempre notificado. Deixa o seu like no vídeo que é importante demais, você ajuda a Dani quando você deixa o like, viu, gente? Então é importante deixar o like, vou pedir aqui, vou pedir no final também, tá? Deixa o like aqui no vídeo e também comenta, né, sobre essa questão da imigração. Sei que imigração sempre rende muitos comentários, mas eu gosto da opinião de vocês também sobre este assunto. Lembrando, sempre com respeito, gente, mas a opinião é sempre importante, que é que a gente tenha uma democracia nesse canal, a gente ouve todos os lados. Sempre com respeito, mas a gente ouve todos os lados também, então deixa o seu comentário aqui no vídeo. E se você quiser saber mais sobre os Estados Unidos, lembra que tem meu Insta. Estou sempre compartilhando muitas dicas por lá também, tirando muitas dúvidas de vocês e tem muitos breaking news também. Então, ó, se não me segue no Insta, me segue aqui, menino. Vamos à informação de hoje, então, gente, curtinha, rapidinha, falando, então, um resumão aí sobre esses importantes anúncios em relação à imigração que o presidente Biden fez durante a Cúpula das Américas. Ele teve uma conversa também com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também, justamente em relação à questão econômica, a questão do tratado comercial entre os dois países. Mas o foco principal, obviamente, é imigração. Até porque nós estamos vivendo de novo uma tensão aí em relação às caravanas que estão se aproximando da fronteira dos Estados Unidos com o México. E muitos desses imigrantes vêm da América Central, a maioria venezuelana, gente. O que me chama a atenção, porque durante a Cúpula das Américas, o presidente venezuelano, ele não foi convidado. Ele não deveria ser convidado, já que a gente recebe tantos imigrantes da Venezuela e é uma questão que realmente precisa ser discutida também, bem de pertinho. Enfim, mas ele não foi chamado, mas foram destacados vários assuntos em relação à imigração na Venezuela durante a Cúpula das Américas também. Para vocês terem uma ideia, essas caravanas que estão chegando, essa última que está chegando a imigração aí, imagina que 15 mil imigrantes vão participar dessa caravana. Apesar que muitos começam a se dispersar também, buscando suas viagens solo, com suas famílias, todos buscando asilo nos Estados Unidos. A questão é que eles precisam primeiro dos vícios temporários que o México precisa conceder para depois eles continuarem a jornada deles até a fronteira dos Estados Unidos. Mas a imigração já está de olho nisso. Inclusive, a imigração já falou, né, gente, que só neste ano de 2022, mais de um milhão de imigrantes aí tentaram atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Lembrando que a gente ainda está utilizando o título 42, onde esses imigrantes são impedidos de entrar em função dessa medida de saúde pública, em função da pandemia do coronavírus. Mas isso não está impossibilitando os imigrantes de fazer essa caravana e de chegar até a fronteira dos Estados Unidos. Mas diante desse cenário, o presidente Biden, então, fez importantes anúncios em relação à imigração para os países da América Latina. E eu vou resumir tudinho para vocês. Primeiro deles, os Estados Unidos vão admitir 20 mil refugiados de países latino-americanos nos próximos dois anos, gente. Isso é três vezes mais do que o limite atual, viu? Outros 11.500 vistos de trabalhos sazionais vão ser emitidos para imigrantes da América Central e Haiti. Ele já vem também promovendo várias questões de vistos adicionais para países da América Central. O governo Biden também vai destinar 314 milhões de dólares para apoiar os imigrantes venezuelanos. Então, por que o presidente não foi convidado? Não entendi. Mas, enfim, né? Vão ser, então, destinados 314 milhões para os imigrantes venezuelanos. 171 milhões de dólares vão ser destinados a alimentos e ajuda humanitária para imigrantes e refugiados atualmente na América do Sul. O México também vai aceitar um mínimo de 20 mil trabalhadores temporários adicionais e apresentou um novo programa para aceitar até 20 mil trabalhadores guatemaltecos. Isso é importante também porque o México está se unindo aos Estados Unidos, porque como muitos imigrantes vêm buscando uma vida melhor nos Estados Unidos, o México também está disponibilizando vistos temporários, de trabalho temporários, para que esses imigrantes não façam a travessia até os Estados Unidos. É uma forma também de conseguir absorver essa demanda gigante de imigrantes que vêm da América Central. O Canadá, gente, também vai aceitar 4 mil refugiados das Américas. Também é importante anúncio do Canadá em relação a essa questão imigratória também. Lembrando que a gente ainda continua com o título 42. O governo queria eliminar esse título 42 no final de maio. Ele não conseguiu porque teve uma ordem judicial aí. Ele teve que cumprir. Então, continua ainda o título 42, o que impede muitos imigrantes de conseguir buscar os seus pedidos de asilo aqui nos Estados Unidos. Mas é claro que toda essa tensão em relação às caravanas que estão chegando, estão fazendo o que a imigração americana realmente amplia ainda mais a questão de fiscalização de imigração ilegal nas fronteiras também. O que é muito questionado pelos republicanos. O que o Biden, o presidente atual, o governo Biden, está fazendo, Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, o que eles estão fazendo para conseguir conter com que esses imigrantes não cheguem até os Estados Unidos. É questão que não tem como impedir que imigrantes venham até a fronteira dos Estados Unidos pedindo asilo. Mas tem muitos também que não são detectados. Tem essa questão também. Inclusive, a imigração colocou aqui que eles estimam que mais de 60 mil imigrantes cruzem a fronteira sem serem detectados a cada mês. 60 mil não são detectados. Essa é a maior preocupação também, né? Desses imigrantes que não pedem asilo, que simplesmente conseguem entrar sem ser detectados pela imigração americana. Mas, enfim, o presidente Biden fez esse anúncio aí, né? Esse anúncio importante em relação à imigração para países da América do Sul. E aí, a gente fica agora aguardando para ver como que fica essa questão. Bem que ele podia disponibilizar também vistos adicionais para os países da América do Sul também, né? Não só a América Central, porque eu vi que o foco sempre é muito a América Central. Mas a América do Sul também está passando por vários perrengues. Inclusive, o Brasil também teve um record aí. Teve um record também de imigrantes tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos neste ano. Mas, enfim, nesse último ano fiscal. Mas, enfim, né, gente? São importantes anúncios que eles estão fazendo aos poucos. Essas são questões pontuais, mas a gente acredita que ele precisa fazer muito mais ainda em relação às questões da fronteira dos Estados Unidos, né? Principalmente essa questão de como eles vão receber esses imigrantes que, de fato, têm um caso válido de asilo, né? Já que ainda eles continuam aí tendo que aplicar o título 42. Mas tá aí, então, gente. Informação importante para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like no vídeo, que é importante demais, viu? Se você deixar o like no vídeo, você ajuda, dane muito. Se você não é um inscrito do canal, se inscreva, menino. Eu tô sempre aqui atualizando você sobre tudo o que acontece. Informações rápidas, curtinhas, diretas. Sobre tudo o que acontece nos Estados Unidos também. Deixa o seu comentário que você ajuda bastante o canal quando você deixa o comentário. Então, é importante deixar o comentário também, viu? E se puder, me segue lá no Insta, que eu tô sempre compartilhando muitas dicas por lá também, viu? Então, ó, se inscreva no canal, me segue lá no Insta, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui no vídeo também e compartilha o vídeo, porque informação boa é informação compartilhada. E se você precisar de mais suportes, lembra que a gente tem o nosso Hub de Inteligência Profissional de Imigrantes aqui nos Estados Unidos, a Start America. E aqui estão os nossos contatos de WhatsApp e o nosso site também. A gente pode dar suporte no seu objetivo profissional nos Estados Unidos. Eu fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da informação. E claro que assim que tiver mais atualizações sobre imigração, eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Um beijo grande. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.